Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quarta-feira. E você confere agora um resumo com os destaques da sessão de ontem, que contou com a apreciação de documentos e também o debate de assuntos de interesse público durante o Pinga Fogo. Durante a 33ª sessão do ano, os vereadores apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e diversos. A maior parte eram pedidos de serviços de limpeza e manutenção pública, além de solicitações de reforço de ronda policial nos bairros Campos dos Alemães e Jardim República. Durante o Pinga Fogo, o vereador Lino Bispo comentou sobre a decisão do governo federal que incluiu na nova concessão da Dutra o estudo para a construção de marginais no trecho da rodovia que corta São José dos Campos e região. Lino Bispo ainda defendeu a flexibilização da atividade econômica na cidade durante a pandemia de coronavírus como forma de garantia dos postos de trabalho. Outro vereador a usar a tribuna, Wagner Balheiro, pediu maior transparência dos gastos públicos. O parlamentar citou a decisão do Tribunal de Contas, que notificou o Executivo para que fosse apresentado como o município utilizou os repasses dos governos estadual e federal enviados para compor as ações de combate ao coronavírus. A educação também foi um dos assuntos abordados pelo vereador, que destacou a necessidade de apoio aos professores na garantia do recebimento de salários durante a pandemia. Já as ações de consciência e combate ao tabaco foram o tema da fala do vereador doutor Elton, que destacou a importância do Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado no dia 31 de maio. Para reduzir os malefícios do cigarro, o vereador comentou sobre o projeto de lei apresentado por ele, que visa restringir a comercialização de cigarros em locais como padarias e supermercados. Ainda durante o período do pinga-fogo, a vereadora Juliana Fraga pediu por medidas assistenciais por parte da Prefeitura para famílias e profissionais afetados pela pandemia de coronavírus. Um dos grupos pelo qual a parlamentar pediu maior apoio foi para os professores da cidade. Já a vereadora Dulce Rita abordou como uma conquista para a cidade a inclusão das marginais em São José e região na proposta da nova concessão da Via Dutra. Quanto ao coronavírus, a parlamentar pediu a adoção de cuidados e critérios de segurança na possível flexibilização do comércio na cidade. Como sugestão, a vereadora pediu fiscalização e acompanhamento por parte das autoridades. O vereador Robertinho da padaria também usou a tribuna e o tema foi a pandemia de coronavírus. O parlamentar apresentou o número de casos positivos da doença em São José e também a quantidade de pessoas curadas. Robertinho ainda informou que a Câmara tomou todos os cuidados necessários para garantir a segurança dos servidores durante a pandemia e não possui casos de servidores contaminados com a covid-19. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E fique agora com a nossa agenda de serviços apresentando as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para auxiliar de limpeza, confeiteiro, farmacêutico, soldador, supervisor de manutenção, técnico de enfermagem, técnico de refrigeração e torneiro mecânico. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT, levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. O Maio Laranja é uma campanha nacional criada para reforçar a importância das ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo o Conselho Tutelar de São José dos Campos, nossa cidade, assim como todo o país, continua a receber notificações de violência contra os jovens. Outro dado preocupante é que o número de notificações de abuso de crianças e adolescentes cresceu quase 80% do primeiro para o segundo mês de quarentena. Isso demonstra a necessidade de campanhas como esta. O mês de maio é marcado pela conscientização da luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. É o mês da campanha Maio Laranja. O objetivo é combater o abuso sexual, que é o quarto crime mais cometido contra crianças e adolescentes no país. Aqui em São José dos Campos, os conselhos tutelares atuam diretamente no recebimento, apuração e encaminhamento das denúncias de abusos, que de acordo com o órgão, vem crescendo nos últimos anos. Houve um aumento nos casos, olhando pelos gráficos, podemos ver que houve aumento de mais de 300% durante esses anos e realmente as denúncias continuam acontecendo, elas acontecem e temos atuado de forma para proteger essas crianças. Alguns sinais servem como alerta para que familiares e pessoas próximas identifiquem comportamentos e situações que podem indicar algum tipo de abuso. Proximidade excessiva com determinada pessoa, agressividade, perda de interesse por alguma atividade específica ou retorno a hábitos infantis são alguns exemplos. Diante disso, o apoio da família e assistência dos órgãos responsáveis é fundamental para interromper o ciclo dos abusos. Vale lembrar que durante a pandemia do coronavírus, a atenção deve ser redobrada, tendo em vista que instituições que compõem a rede de proteção à criança e ao adolescente, como as escolas e creches, não estão funcionando. Isso é um fator que é preocupante nesse sentido, mas que é o momento, é o momento que tem essa necessidade. Mas a rede de proteção é muito importante sim, porque ela vai estar acompanhando essa criança e verificando sinais, verificando mudanças de comportamento, drásticas e atuando também como mais um protetor nessa criança, mais um agente protetor dessa criança. Dados do Conselho Tutelar apontam uma crescente no número de casos de abuso e exploração contra crianças ao longo dos últimos anos. Ainda assim, muitas vezes, alguns crimes não são denunciados às autoridades. As denúncias de abuso e exploração infantil podem ser feitas de forma totalmente anônima. Caso haja alguma suspeita, as autoridades e órgãos competentes devem ser informados imediatamente para que comecem as investigações. Um dos canais principais é o DISC-100, que a pessoa pode denunciar de uma forma anônima, tendo os dados básicos, nome da criança, endereço, é importante. Aqui em São José dos Campos, através do 153, pode estar procurando presencialmente também o próprio Conselho Tutelar e depende de qual for a forma que a pessoa escolher. Mas o DISC-100 é anônimo e ela pode estar fazendo isso de qualquer telefone. Em 2020, o Brasil comemora 30 anos da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e também 20 anos da criação do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infantil e Juvenil. O aumento do percentual de denúncias tem intensificado o trabalho dos conselhos, do poder público, das escolas e dos equipamentos que compõem a rede de proteção à criança e ao adolescente. Faça parte você também da campanha do Maio Laranja. Não fique calado, denuncie. E quarta-feira, como você sabe, é dia de estreia de aula nova do programa Educage. E já para ir te adiantando, a aula de hoje vai te mostrar dicas bem legais sobre o uso da crase. Os detalhes eu deixo com a professora Gabi. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gabi, de língua portuguesa. E eu estou passando aqui, mais uma vez, para convocar vocês para estudarmos juntos sobre o uso da crase. Isso mesmo, a tão polêmica é crase, não é? Às vezes confunde a nossa cabeça, a gente não sabe como usar, mas eu estou aqui para te ajudar nisso, beleza? Então, na quarta-feira, às 16h30, ela vai ser transmitida pela TV Câmara. Mas, caso você não consiga assistir, nesse dia e nesse horário, você consegue acessar pelos nossos canais oficiais, no YouTube, no Facebook, de acordo com o melhor horário e dia para você. Combinado? Conto com a sua presença! E vamos para a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quinta-feira. A tarde desta quarta será de sol entre nuvens. A máxima chega a 23 e a mínima a 9 graus. E não deve chover. O frio deve chegar com mais intensidade nesta quinta, com possibilidade de geada durante a manhã. O resto do dia será de sol e a chance de chuva é pequena. E as temperaturas ficam entre 10 e 23 graus. E a gente fica por aqui com o Boletim Legislativo. A gente se vê amanhã. Até lá! E aí E aí E aí Obrigado.